Oi, eu sou João Gaspar, vamos a uma dica aqui de como ganhar velocidade na palhetada alternada usando um pequeno grupo de notas que vai se repetir várias vezes. Aqui vai ser o exemplo 1 com 3 notas, um grupo de 3 notas em Dó sustenido menor. Aqui na primeira corda, ascendente vai ser 1, 2 e 3, ou 1, 3 e 4 se você preferir. E o descendente, eu vou tocar desdobrado e dobrado. Um compasso mais lento, um compasso dobrado da velocidade. Ou seja, vai ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E o descendente, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. é importante lembrar de acentuar se você está começando para baixo o grupo de 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 vamos lá então primeiro ascendente depois descendente a próxima vamos descendente o top mudou ok beleza o exemplo um foi com bpm 80 um grupo de três notas agora vamos para um grupo de quatro notas em mim maior em cima daquela progressão clássica do journey don't stop believing a guitarra da introdução do neoshan então você quatro notas em mim maior aqui com dedos 2 3 em cima desse jeito de mim a gente vai fazer a mesma coisa vai tocar é desdobrado e depois dobrado quatro tempos beleza vamos lá atenta acentuar facilita quando você acelera o andamento quanto mais rápido mais importante vamos lá e aí 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 e para o terceiro exemplo o bpm vai para 130 um grupo de 6 nós em Lá menor, então são essas quatro notas da escala, 2, 1, 4, 2, 4, mesma coisa, você vai querer acentuar um pouco o grupo de seis notas quando dobrar a velocidade que vai ficar mais fácil de você se guiar quando ocorreu a dobra de andamento. Como no exemplo anterior, eu vou depois da repetição, eu vou oitava, vou para a primeira corda e para a segunda. Em Lá menor, 3 por 4. Música Oitava Música 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 Música